Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo você que é novo aqui no canal. Tamo de volta com mais um vídeo, né? Nesse começo de semana, galera, saiu Rebel Transmult. A gente sabe que o gênero de Metroidvania, ele vem de uma fusão dos jogos Metroid com Castlevania. E os últimos lançamentos em si tem mais foco no que é o Castlevania, mas o Rebel Transmult ele é diferente. Ele pega uma jogabilidade bem próxima daquilo que é o Metroid. Então se você gosta, assiste esse vídeo até o final. Se você é novo, não deixe de se inscrever. Vou estar trazendo para vocês o início de gameplay, então sem delongas, vamos lá. O jogo está testado, está aprovado. Senão não traria aqui no canal, né? E vamos lá com a nossa história. Terra 6, Centro de Pesquisas 4i MGC. Ok, nós temos esse planeta, né? Que sofreu uma explosão um ano depois. Quem fala é Lua Micono, no Oriccio Espacial. Esta gravação é uma garantia. Faz um ano que minha mãe morreu na explosão de fissão de Foray. A Foray tentou ocupar o sindicato. Bem, já ouvi desculpas e discursos corporativos suficientes para uma vida inteira. É hora de ver a estação com meus próprios olhos. A Terra 6 é, ou era, uma estação voltada para a pesquisa de terraformação. Minha mãe, Wendy Micono, era uma das pesquisadoras-chefe. Eu nunca a perdoei por aceitar o emprego na Foray. Aviso, a trajetória de voo atual passa por uma zona restrita. Pausa na trajetória, aguardando instruções de acordo com o código 3.36. Quais são as multas aplicáveis? Não há muitas aplicáveis. Ah, essa restrição é imposta pela PE. A violação de uma restrição imposta pela PE é... A PE não conseguiu impor restrições nem mesmo de onde viemos. Isso não me preocupa. Por isso, faça uma análise do planeta completo. Analisando, detectando várias formas de vida. Formas de vida não registradas devem ser informadas às autoridades, detectando um pico de energia. Beleza, então ela está chegando nesse planeta. Acontece esse pico de energia, né? A nave dela cai. Como vocês viram, a mãe dela trabalhava na empresa aí da Foray, né? Na empresa de fissão. Não, na empresa de fissão não. Na empresa de terraformação. E com a fissão que houve, né? Uma explosão. Ela morreu. E a nossa personagem vem aqui pra tentar descobrir paradeiros da morte dela. Você finalmente acordou. Espero que você tenha se recuperado plenamente da sua cápsula de suspensão. Sou a doutora Naya. Uma das poucas pesquisadoras que sobreviveram a um surto. Não sei o que você ouviu por aí, mas não foi nada bom. Chega de ficar para baixo. Venha me encontrar no meu laboratório. Sei que teremos muito do que falar. Ah, e talvez tenha que sair daí por conta própria. Essas cápsulas não foram feitas para serem abertas por dentro. Bem, tenho que ir. Há muito trabalho a fazer. Há um injetor de sangue fulgurante em um depósito aí perto que deve mantê-la viva. Boa sorte. Beleza. Então aqui a gente aperta, né? Vamos começar. Como eu falei, jogabilidade extremamente focada. Nos jogos estilo Metroid. Ou nos jogos de Metroid, né? A gente tem um carrinho com pulo. Muito bom. Dá uma agilidade ao nosso personagem. Embora o pulo não seja tão alto. Como é o pulo normal. Mas serve para a gente passar em várias áreas. Que não podemos ainda. Principalmente no quesito agilidade. Chuuu. Esse jogo, né? Esqueci de mencionar. Ele foi desenvolvido por uma única pessoa, né? E jogos, você sabe que quando são feitos assim, são feitos com muito empenho. Muito amor, né? Para trazer o melhor. De nostalgia aí para os fãs. Deixa eu ver lá em cima. Aqui tem um acesso, né? E é bem legal dar uma moral, né? Como eu falei, não sei se eu falei. Essa versão é do PC. Está custando lá na promoção R$ 53,99. No Nintendo Switch está R$ 99,99. No Xbox, acho que está R$ 57,99. Se eu não me engano. E no Playstation, eu não sei. Mas provavelmente deve ser o valor mais alto R$ 99,00, né? Extrator de sangue. Usar melhorias aumenta o sangue fulgurante obtido ao destruir criaturas, plantas e objetos. Isso aqui vem uma estação de reparos. Show, né? Ainda não chegamos na estação de reparos. Mas aqui a gente pegou... É, pegamos sua habilidade. Aqui, agora que a gente vai pegar o injetor. Fulgurante. Pressione B para curá-lo usando sangue fulgurante. Uma substância azul volátil encontrada na Terra 6. Você recebe sangue fulgurante ou destruir inimigos, né? A gente aperta o B que segura aqui. E a gente se cura, né? Chup! Essas áreas aqui. Ainda não consigo destruir esses negocinhos. Ui! Caramba! Você não tem dano de queda, né? Mas sempre cai errado. Acabou me lascando. Beleza, mas já recuperei um pouco, né? O jogo vem sendo bem elogiado aí na comunidade, né? A única coisa que a galera tem... Alguns tem reclamado é da dificuldade. Eu acho que o jogo tem uma dificuldade legal. Os chefes são desafiantes, né? Mas tá num bom. Acessar melhorias. Vamos lá. Aqui a gente tem nosso painel com a nossa melhoria. Esse foi o que a gente pegou agora. Aumento sangue fulgurante obtido ao destruir criaturas. Aqui a gente tem um espacozinho, né? De encaixe. Tá encaixado. A gente tem ali um total de três, né? Que as habilidades têm uma porcentagem. É 0,25. As quatro juntas dá um. E esse aqui que a gente pegou tem um. Então por isso tem dois. A gente tem mais um ponto ali pra postar, né? De colocar de habilidades. E fora o que a gente tem ainda é pra desbloquear. As estações de reparo são um local para recuperar o sangue fulgurante. Ajustar seu exo-traje e fazer backups da sua matéria física em caso de lesão. Show. Então vamos continuar pela esquerda. A princípio ainda não tem o mapa. Mas a gente vai pegar, né? Tomar cuidado com esses bichinhos aqui, né? Eles são bem... Chatos. Ó. Como eu falei, né? O pulo não é tão alto quando a gente faz a esquiva. Aí tem que pular normal. Tomar cuidado com esses insetos que eles se movimentam livremente. E é um jogo aqui que a gente precisa de bastante precisão, né? Você vê que a gente só tem esse tirozinho aqui. A gente não atira em diagonal. Então... Fica um pouquinho mais complicado. E também a gente não consegue travar o nosso boneco pra ficar parado atirando. Vamos continuar por baixo, né? Um droide modelo de serviço. Droid, preciso saber em qual setor o Endmicono trabalhava. Meus camaradas me chamam de Piscadela. Certo, Piscadela. Sou Lua Micono. Pode me dizer onde o Endmicono trabalhava? Eu não sei. Não sou um modelo de serviço. Após o surto de sangue fulgurante, a salvação derrotou o enxame e deu uma alma a todos os robôs daqui. Uhum. Eu sei que não seja muito útil. Um desperdício de alma. Ei, tenho certeza de que isso não é verdade. Meu vilarejo todo está dependendo de mim, confiando em mim. Eu não consigo sequer encontrar o elevador para descer. Elevador? Supostamente está nesta sala. Tenho muito medo de descer sozinho até a manutenção. Por que você acha que ele não está aqui? Suponho que a tranca do enxame tenha consertado o lugar errado e acabou bloqueando o caminho. Vou encontrar um caminho para deixá-lo passar. Só espere aqui. Negócio fechado. Você é a melhor lua. Aqui é uma área travada. Tem que desbloquear pelo outro lado. A gente vai encontrar alguns NPC durante o jogo. Alguns pedem algumas coisas. Deixa eu dar uma olhada por aqui o que temos. Tá, aqui por enquanto eu não posso ir. Ah. Aqui tem esse bicho aqui que a gente destrói e ele gera uma horda de inimigos. Toma muito cuidado, né? Com os projéteis disparados. Olha só. É aquilo que eu falo. Precisão. O bom daqui é que a gente atira por baixo e ele dá uma leve flutuada. Oh, shit. Mas o nosso boneco afasta quando dá tiro, né? Uma dificuldade um pouquinho a mais quando a gente está em plataformas assim, ó. Olha o que me aconteceu. Acabei morrendo. Deixei o núcleo de visão de eu morri. E 134. Sacanagem. Sacanagem. Rapaz, não esperava morrer, não. Aí me lascou, né? Quando eu falei, né? Quando a gente atira, que bate no lugar, o nosso personagem vai pra trás, ó. Em plataforma, a gente acaba caindo. Se a gente não pegar... A medida certa, né? Agora eu tenho que ver onde eu estava. Foi por aqui. Exatamente. Vou recuperar aquele item. Dessa vez não vou te dar mole, não. Acabar com vocês rapidamente. Olha só, mano. Caramba! Porra! Tá difícil de a gente achar? Inseto! Olha isso, irmão. É meio enroladinho mesmo. Você acha que não? Beleza, foi embora. Depois que ele solta 3, ele estoura. Que isso, achei que ia morrer de novo. Que loucura! Dados pessoais, um disco de dados com informações íntimas sobre vários funcionários da 4i. Provavelmente coletados em operações antissidicais. Ok. Beleza, aqui é um atalho, né? Só... Liberei. O nosso caminho é por aqui. Esse inseto aqui é enjoado, irmão. Olha lá, se você errar... Você fica em mais lençóis. Chup! Não sei se eu fui reto. Deixa eu dar uma olhada onde vai dar, né? Não sei se eu fui reto. Deixa eu dar uma olhada onde vai dar, né? Aqui nós temos uma gravação cerebral. O modelo virtual do cérebro de um funcionário da 4i. Exatamente. Tinha vindo aqui mesmo, não. Esse inimigo a gente não consegue derrotar ainda. Então a gente tem que fugir dele. Não temos habilidade. Continua a exploração, por cima. Aquele item também a gente não pode pegar agora. Não sei, parece uma placa de alguma coisa. Um sabão, não sei. Tem vários dele ao longo do jogo, né? Eu testei, mas eu ainda não joguei muito. Então, muitas coisas eu vou descobrir também junto com vocês aqui ao longo do jogo. Legal. Deixa eu ir aqui em cima. Olha só, mano. O negócio que me atrapalhou do bloco. Esse inimigo aqui também tem um parecidíssimo no Metroid. Mais moneta. Que moneta é moneta. Foi embora e eu venho pra cá. Cheguei no vilarejo das máquinas. As vezes eu sonho acordado. Você sabe se os humanos sonham acordado? Sonho. Bastante, inclusive. Um dia eu vou construir uma espaçonave. É um foguete completo, espetacular e funcional. Boa sorte, então. E nós temos um mercador, né? Catador Clang. Olá, outro cliente. Bem-vindo. Nosso dia foi bem agitado. Mas será um prazer mostrar nosso produto pra você. Sou o Clang, o catador que cuida desses excelentes estabelecimentos ao lado dos meus prestativos aprendizes. Melhorias, ligas, larvas. Temos tudo para você. Se você tiver fluxo vermelho, será um prazer fazer negócio. O fluxo é muito útil, mas nós robôs temos dificuldade em consegui-lo. Cara, eu tenho 288. Não dá pra nada. Vou comprar só isso aqui. Esse imã aqui que atrai o fluxo vermelho. Por enquanto, né? Depois eu volto aí, amigo. Por enquanto não tem um mapa, né? Não, o mapa tá desmarcado. Aqui costumava ser um centro de lançamento movimentado para o Forai. Agora é um refúgio, um parque, um meio de vida para nós robôs. Então parece que este lugar encontrou sua melhor vocação. Beleza. Aqui também tem um item, mas eu não vou conseguir pegar agora. E deixa eu ver o que tem pra cá. Você já se perguntou o que está sempre por vir? Logo atrás de uma porta impenetrável? Sei que há algo lá em cima. Por quê? Por que não consigo alcançar? Pode parecer loucura, mas acho que sei o que você quer dizer. Eu também sei. Mas por enquanto não podemos. Sim, essa área aqui eu não consigo por aqui. E nem com habilidades que eu não tenho. De momento. Aqui tem uma entrada, né? Boa sorte por aí, Lua. Fala essa mesma coisa. Aqui parece um local que mostra alguns itens que eu coloquei. Se eu não me engano, né? Que eu já peguei, né? Então vamos embora daqui. Agora eu já estava ligado. Por enquanto eu não posso aqui também, né? Opa, caí de cara num laser. Você precisa usar a estação de reparo. Infelizmente o Ischama ainda não conseguiu consertá-la. Para sua sorte, estou aqui. Basta dar a ordem junto com um pouco de fluxo vermelho para os reparos. E eu logo farei funcionar. Tá, eu tenho que pagar 30. Pra ele poder consertar a estação. Show. Ah, sim. Calma aí que eu peguei uma nova habilidade aqui, né? Deixa eu equipar. Acessar melhorias. Essa aqui que a gente agora utiliza um imã, né? Ela gasta 0.5. Beleza. Então eu estou quase cheio aqui, né? Falta meio. Ah, tá. O negócio ali é tipo uma pilha, né? Pra eu poder... Eu vi esse item no jogo. Então a gente tem que pegar esse item. Tipo uma pilha pra poder expandir a nossa área aqui de melhorias. Hum, mais outro gerador de hordas. Dessa vez eu não vou te dar manha não, guerreiro. Olha, agora... Ah, os itens vindo pra mim é bem melhor, né? Mas a gente só tem um tirinho pobre por enquanto. A gente tem que trabalhar na base da precisão. Show de bola, ó. Aqui tem outro item também embaixo. Eu não consigo pegar. Bom, se aquele era pra habilidade, esse aqui talvez seja pra seringa. Posso estar enganado, mas deve ser. Vou aumentar minha energia, né? Ó, tem inimigos escondidos aqui no mato. Tuk. Show. Ah, nossa nave? Reinicialização iniciada. Reserva de íons em 2%. 12 anos em 35 dias desde o último acesso. 12. 12 anos? Não, 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 não. Padrão de voz reconhecido. Saindo do modo diagnóstico. 12 anos? 12 anos? Ela não acredita. Lua, é bom ter você de volta. Nível crítico de energia do sistema. Entrando no modo conciso. De acordo com o código 4.26. Espera, você teve um modo conciso esse tempo todo? Orissio, me escute. Ah, minha nossa. 12 anos. Certo. Orissio, localize o End Micono. Retome a busca de assinaturas vitais. Não, para, sensores, explosão de pen, droga. Pegar o núcleo de varredura. Mapear a estação. Localizar o End. Ela, ela... Energia crítica. Ejetar núcleo de pesquisa. Tá sem energia, né? Nossa nave. Núcleo de varredura. Artigo básico de muitas naves espaciais. Mapei o terreno ao redor. Use o Select para abrir o mapa gerado. Agora a gente pode usar o mapa, né? Acho que estou sozinha mais uma vez. Está aqui o mapa. É bem legal, diga-se de passagem, né? V de vendedor. E de elevador. T de deslocamento. E R, estação de reparos. Show de bola. E aqui a gente tem um fusível, né? Padrão da Foray. Você pode usá-lo para consertar quadros de fusíveis queimados. Show. Então vamos saindo daqui. Caminho por cima agora. Tome. Tá. Muitas áreas inacessíveis no momento, né? Mais um inimigo. Opa! Caraca, achei que tinha caído em cima de alguém. Foi querer agilizar. Acabei me atrasando. Inserir fusível na porta da estação de energia? É claro. Isso não gerou uma outra ala. Que agora podemos analisá-la pelo mapa e saber onde a gente está indo. O carrinho é muito bom, cara. O carrinho daqui dá uma pressão muito boa. E aqui chegamos na Doutora Inaya, né? Ah, você deve ser a Lua. É bom ver você novamente. Depois de tanto tempo, como você está se saindo? Você sabe meu nome? Olha, é melhor você explicar antes que eu te apague. Tipo, no sentido existencial. Então, a Redia, como você sabe, há 13 anos. Uma falha geral do sistema causou danos catastróficos. Muitos trabalhadores morreram em poucos dias, quando o surto de sangue fugurante pegou a maioria. Mas alguns resistiram. Levei os trabalhadores e sobreviventes que encontrei e as cápsulas de suspensão, como fiz com você. Ah, então foi outra explosão que teve, né? Eu a encontrei depois daquele seu acidente terrível. Sua nave quase não resistiu. Você não estava nada bem. Parecia péssima. Então fiz o que pude e coloquei você em uma cápsula. Aí a da sua nave ficou me chamando de Lua esse tempo todo. E agora eis você. Sam e salva. Lua em carne e osso. Entendi. E essa cápsula fez o que? Me manteve viva? Escuta. Eu tenho certeza de que você era apenas um robô seguindo o protocolo. Hã? Robô? Meu bem. Você está falando com um ser humano. Prometo. Só perdi meu corpo, como você pode ver. Isso é horrível. Tive mais sorte do que os outros, mas não conseguiria me sustentar para sempre. Pouco depois de salvar você, me transferi para esta máquina e pretendo salvar os outros também. Legal. Se você encontrar outras cápsulas de suspensão, faça o download das gravações e traga-as até mim. Por que? Você trabalhou para Forai e diz que é um ser humano e me colocou em suspensão por 12 anos. Porque podemos nos ajudar. Sua nave estava procurando incessantemente por uma assinatura vital muito específica. Uma assinatura vital que finalmente conseguiu encontrar. Wendy? Wendy Micono. Pesquisadora científica chefe na Terra 6. Agora eu sei exatamente onde ela está. Se você me ajudar, eu carregarei esses dados no seu mapa. Feito. Maravilha. Agora se você não se importar em se livrar de um drone de segurança irritante para mim, ele fica atrapalhando meu trabalho. Está logo depois da porta de segurança no fundo do laboratório. Vou previdenciar sua autorização. Considere feita. Não se esqueça das gravações. Trago as gravações, querida. A gente pegou uma. A gente insere aqui. E aí a gente vai ganhando recompensas. Conforme a gente for trazendo as gravações. Beleza. Aqui é a... É a doutora Inaya. Essa aqui que botou a gente em inbernação em 12 anos. Para que a gente tivesse podido se recuperar. E agora a gente vai ter que trabalhar para ela em busca de paradeiro da mãe dela. Beleza. E aí, você está bem? Eu estava. Eu estava juntando equipamentos. O cato esquisitice. Mas o código do enxame me impede. Há um propósito a servir. Confia em inicial que está tentando hackear você depois de prendê-lo em uma sala. Isso não é bom. E o... Você fala com razão, mano. Eu deveria estar voltando para o catador agora. Eu te daria de presente alguma das minhas descobertas. Mas... Um aprendiz deve deferir questões de preço. Venha nos visitar no estaleiro. O catador Clang terá o maior prazer em vender alguns dos meus achados para você. Agradeço o convite. Fique bem, robozinho. Você é uma das boas. Show, né? Então a gente... Se eu clicar em cima ela vai falar... Preciso de ajuda para voltar? Ajuda, não. Eu me viro. Só preciso de um instante para... Arejar meu código e descansar as engrenachas. É legal. É porque alguns a gente clica em cima e ele repete a fala. Mas esse até que não aconteceu isso. Para pegar essa... Esse dado aqui desse guerreiro. Eu ainda não sei o que fazer. Porque se bater aqui fecha. Eu simplesmente não consigo bater e pular. É... Olha lá. Acabei tomando uma porrada. Mas deu certo. Ah, que legal. Eu sei que provavelmente não deve ser assim, né? Mas acabei dando a sorte, né? Peguei. Peguei, peguei. E se peguei, tá peguido. Venha para cá e eu vou para lá. Tchau. Tá, aqui é o local, né? Que eu precisava da autorização. Uma área mais cabeluda. Ah, aqui tem uma estação. Que legal. Um refresco. Um refresco. Mas ainda não comprei melhorias novas. Então vamos embora. Aqui se eu entrar na onda dele aqui. Ele me atira. Ó, mas minha bala ainda é... Insuficiente para acertá-lo. Beleza. Tem que passar aqui na disciplina. Senão a gente leva. Hum. Não consigo acessar aqui. Aqui espertamente. Ele atira. Abre a passagem. Chama. Sairei daqui antes que minhas coisas aconteçam. Chuf. Ó o laser. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Tá fechado. Sai daqui. Chuf. 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 É, mano. Muita parada para a gente explorar. Ops. Deixa eu abrir aqui. É isso. Mas eu acho que não é para aqui ainda não. Aqui eu abri o atalho, né? Ah, cheguei. Nosso primeiro boss. Um pouquinho trabalhoso, galera. Um pouquinho trabalhoso, mas... Dá para a gente... Se dar bem. Cheio de habilidades. Enquanto a gente está com esse tiro... Bem... Fraco, né? Ó. Pouco alcance. Ele cai e ainda anda um pouquinho. Vou atirar. Vou atirar. Sempre dando uma olhada nos blocos. Para eles não atrapalhar a nossa passada. Hum... Agora ele vai começar a ficar louco. Ó. Ops. Ficar sempre de olho para ele não soltar o laser em mim, né? Porque agora é mais rápido. Uhul! Caraca, ainda vai fazendo a carreira. Lasers! Uhul! Rapaz, ó. Está trabalhoso, hein? Caraca. Balas. Lasers. Show. Ah, garoto! Está aí, ó. Sem levar dano. Muito bem, Lua. Muito bem, Lua. Estou sentindo mais banda disponível para mim. Aquele drone tinha um cérebro? O que aconteceu aqui? Você não sabia? Foray vem fazendo experimentos com biomecanoides há anos. Mas esse ficou louco. Como todos acabaram ficando, nada se compara a coisa real, não é? Eu estaria mentindo se dissesse que não sinto falta da minha antiga erro. Maldita Foray. Esses lixos moralmente falidos, brincando de Deus, vale tudo em nome do progresso e do lucro, não é? Como prometi, vou enviar a localização da sua mãe para o seu núcleo de varredura. Boa sorte, meu bem. Espero que você a encontre. Ah! E lembre-se de me trazer essas gravações. Você e eu somos uma equipe. Escuta, esse de equipe não é para mim. Só cumpra a sua parte que eu cumprirei a minha. Beleza, atualizou aqui dados do mapa para a nossa próxima localização ali. Tem muito chão, irmão. O jogo parece ser grande. Show! Nossa primeira habilidade. Transmutation Detect. Ou seja, né, transmutação detectada. Agora você pode causar dano a inimigos de metal e blocos regenerativos com seu canhão. Legal, né? Isso aqui vai me abrir um novo leque de oportunidades. Agora eu posso destruir isso aqui. Sim. E eu já fiz o negócio errado. Quero manter destruído aqui, aqui. Aberto isso aqui. E agora... O lado aqui. Show! Agora sim. Então, eu tenho alguns lugares para voltar, né? Porque eu peguei agora uma habilidade nova. Agora eu sou capaz de destruir esse inimigo. Ai, mas ele me deu um tirão. Porque eu fiquei até sem ação. Injeções. Não, tem item aqui em cima. Calma aí. Moneta é sempre bom pegar para a gente poder comprar as coisas, né? Não é isso. Aqui nós temos o elevador. É para cá que a gente tem que ir, né? Mas... Fazendo aqui, ajudando o nosso amiguinho. Você encontrou o caminho. Maldita tranca do enxame. Quase tão inútil quanto os robôs que o enxame ainda controla. Bem, é hora de progredir. Vamos em frente salvar nossos camaradas. Aqui ele repetiu. Agora eu vou dar uma voltada aqui justamente para ver se eu consigo aparar alguma aresta. Lugares aqui que eu não tinha ainda. Agora eu posso ir. Lugares aqui que eu não tinha ainda. Caraca, mano. Aqui já é uma área... Ó. Eu fiquei até meio sem orientação. Tem laser em cima e embaixo. Uma parada recupera rápido. Não, por aqui eu ainda não faço ideia de como eu vou passar. Então, vai ficar para depois, né? Está nem completo. Beleza. Cai, depois eu me oriento. Deixa eu ver aqui. Não, vou ter que dar a volta. Hum, não tinha passado aqui, não. Não, nessa parte aqui de baixo, né? Caraca, ele vê que eu vou passar por baixo para poder atacar. Ele para, mano. Ele é muito malandro. Muito malandro. Deixa eu ver se aqui é melhor ir por cima. Depois eu desço, né? Bom, aqui tem bolhas. Mas antes que eu faço, é errar. É, deixa eu ir por cima. Depois eu checo por baixo. Aqui eu vou passar. Aqui eu vou passar. Não, assim não. Aqui eu tenho que trabalhar junto com ela na recomposição. Isso. Aplausos... Um pouquinho enrolado, né? Mas a gente... A gente dá um jeito. E a parada estourou junto. É isso. Tá, destravei ali que era o mais importante só para poder não ficar sem saída aqui Beleza, consegui uma grana Acabei voltando no catador Vejo que você devolveu um dos meus aprendizes Os malditos robôs são aventureiros demais Eu aviso para ficarem em segurança, para catarem apenas em zonas abandonadas E para evitarem qualquer resquício do enxame Seja como for, eu te agradeço Eles estão seguros e temos novas esquisites disponíveis Dá uma olhada Larva sanguínea Uma criatura de sangue fulgurante aprisionada em uma pequena cápsula Pode infundir sangue fulgurante em uma estação de reparos Aumentando seus poderes de restauração Beleza Ah, esse aqui é aquele itemzinho que tá no mapa Colete três desses itens para fortalecer seu exotragem E resistir a um golpe a mais Pegar esse aqui, mostra o sinal vital do inimigo E agora a gente tem esse aqui Fusível padrão da Fuel Drive Proteia circuito contra sobrecarga elétrica Vou levar Porque eu não sei, né? Vai que algum lugar vai pedir algum fusível Aí eu já tenho habilidade de Do personagem Depois eu Eu pego até porque eu não tenho espaço Com as que eu equipei, né? Eu acho que só me faltou ir lá embaixo Lá embaixo mesmo Mas eu não sei se eu vou conseguir Mas vamos tentar, né? Pelo menos a gente sai dessa área aqui Explorando o máximo que der Opa, foi humilhado pelo laser E as zonas são rápidas de passar Tipo, deixa eu ver Eu já tô aqui É, vamos dar uma olhada pra cá Se tinha alguma bolha Caiu, eu já não fico Preocupado Caraca, ó Era destrutivo aquela parte ali Eu dei mó sorte Ah, era falso, mano Igualzinho o Metroid mesmo Mas aulas é falsa Então tem que ficar também Atirando pra baixo Mas ali era nítido Porque tinha um item, né? Ficar mais ligado nessa questão Tome Show Deixa eu ver se em cima Tem alguma coisa de bolha Senão a gente vai embora Tem Aqui é no carrinho e pulo Senão a gente não consegue Oh, merda Destruir só uma Nossa, esse público foi sofrido Quase que eu não chego Hum, tem um negócio aí, ó Mas não vou conseguir Pelo visto Não vou conseguir pegar Aqui não tem nada Mas os guerreiros insistem Em vir me atacar, né? Não consigo pular aqui Beleza Uhul Uhul Quase deu Mas não deu Ah, mais um registro Mais uma gravação cerebral Com isso eu tenho duas Pra entregar pra ela E onde ela tá? Ela tá logo ali Beleza Aqui mais uma área Não sei se agora a gente pode Destruir essa parte Ainda não Provavelmente ali deve ser Se for parecido com o Metroid Deve ser um disparo concentrado Não, aquele ali eu já peguei Cheguei moça Deixa eu colocar aqui As gravações Duas Ah Bateria Agora você tem Quatro de energia Das baterias Assim pode usar Mais melhorias De uma só vez Bem como melhorias Mais poderosas Deixa eu dar uma olhada aqui É, ganhei quatro pontos Mesmo de bateria Não, eram três, né? É, eram três Agora quatro Ganhei um ponto Também não foi lá Essa coisa toda E mostra Nas vitais do inimigo Foi a habilidade que eu peguei Mas eu ainda não equipei Então deixa eu ir pra uma estação De reparo Que aí vai mostrar o sangue Agora esse inimigo morre, né? Que beleza E aqui Essa área Eu não tinha Feito justamente Por causa das bolinhas De sabão Vamos lá Equipar Agora os inimigos Vão mostrar Seus sinais Vitais Na hora que a gente Estiver atirando Uma barrinha de sangue Vai aparecer Olha lá Isso aí Aí a gente tem a noção De quando ele morre Se falta pouco Se falta muito Show Não Tentando matar esse cara Aqui O negócio tá difícil Agora peguei Deixa eu ver O que eu tenho aqui Porra Eu passei aqui E dei mole Mas eu vou conseguir Vamos aí Deu Hum Que inimigo é esse? Tem sangue Ai Já eram outros inimigos Canalha, né? Sabia Que ele ia me pegar No pulo Me deu 35 de grana Não fui lá Essas coisas Não, mas Se tiver algum item Aqui interessante Ui Caralho Meu agulho Me pegou aqui Mano Injetou volátil Usa melhorias Usa melhorias Ao curar Lança tentáculos Do exotrage Do usuário Que causam dano Aos inimigos E bloqueiam projéteis Ah tá Uma habilidade Caso eu me cure Se eu tiver espaço Eu coloco Mas isso aqui Não é uma coisa Muito fundamental Para mim Não Esse aqui tem bastante sangue Ali tem outro cara Mas pelo visto Eu não devo conseguir Não sei É uma ideia Que não dá Deixa eu recuperar Minha energia Vou embora O negócio Agora vai ser Entrar ali Mas deve dar Calma aí Deu Muito louco Mas deu Deixa eu olhar No mapa Aqui Exatamente Voltei pro lugar Onde eu tava Deixa eu ver Se não tem Nenhuma Acho que daqui Eu peguei Então é só ir por aqui Mesmo E agora Explorar Nossa próxima Área Levador Clássico Show Show Tá mais um atalho Futuro Já mudou drasticamente As cores Do local Caraca Lava sanguínea Criatura de sangue Fulgorante Presa E uma pequena cápsula Parece animar-se Facilmente Com as máquinas Foi um drop Isso Beleza Deixa eu salvar Deixa eu ver O que eu posso equipar Aqui Aquela parada Da explosão É um e meio Vou extrapolar Aqui Então Deixa pra lá Bom galera Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Fiz essa primeira área Aqui de cima A gente tá numa área nova Lógico que ainda Falta coisa explorar Lá quando a gente tiver Mais habilidade Mas aqui Começa uma nova Uma nova estação Uma nova área Da estação E é isso Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Se vocês quiserem ver mais Deixe aí nos comentários Se você tá aqui até agora Não deixe de se inscrever Se inscreve aí Dá essa força ao canal E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto